Sem ração, sem ração, sem ração Você que me diz que me pode chorar A vaca me pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso Mulherão, rasgar dinheiro Sem jeito, dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso Mulherão, me vou saltar, gostar Mas você me deu potão Vou ver, se morrer, te abrindo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Você dançar, sem ração Você me diz que me pode chorar E me dá pra ser feliz Tá se achando bacana, gostando Vou ver, se achando bacana, gostoso Vou ver, se achando bacana, gostoso Mulherão, me vou saltar, gostar Mas você me deu potão Eu parou, passou, vivi com a terra Você tirou, tu roubo, veio meu coração Não se achando bacana, vai pra sentir Não se achando Vai, vai, vai? Vai, 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 vai Romaninho, adorando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL